Tá ligado? Eu vou abrir 7 vezes a minha live, mano. Vai dar mais 7 pessoas. Não dá, não dá. Não dá por causa do IP, né? E o IP diferente que eu crio? É só se tiver... O hack do Free Fire já falou pra ele agora. É de você abrir aí pra bater 250 pessoas agora. Não, mano. Você tem uma ideia. Pra bater 250 pessoas tem que pegar o gato. Faz um raio daqui, gato. Pô, aí tá aí. Tá aí o gato, a mesma coisa. Aí bate 110, né? De 70 pra 50. 120. O quê? 120? Pessoa, né? 120 mil. O gato manda 50 e você fica com 70. Ainda é 120, pô. Pessoa. Não bate 200, né, mano? Que faz, né, mano? Foda, né, Gord? Um dia eu vou chegar lá também, mano. Tá ligado? A idade chega pra todo mundo, mano. É normal. Eu tô com quase 5 anos de stream já, mano. Pô, tá ligado? Mesmo assim, é... Não, Gord, falar pra você que se alguém te falasse pra você que em 5 anos de stream tu ia estar com um cenário desse. Com 3 monitor, 244 hertz, um PC, de no mínimo aí um áudio, tá ligado? Vamos supor aí. Um time campeão. Dois funcionários. Um time campeão aí. Do presencial. Tá ligado? Série C, né? LBFF. Série B subindo pra respeito. Série B vai subir? Ah, caiu agora, né? Ó, uma cólcula que nem fez. Ficou triste mesmo quando caiu, mano? Mano, sabe por que eu fiquei um pouco triste? Não foi pra eu cair. Porque é normal. A Los Grandes também caiu. O Vars também caiu. E muita gente vai cair mais. Graças a Deus, não cai faz tempo mais. Eu fiquei triste, mano, porque pela fase, mano. Aí você fala assim, você pensa assim, para assim. Que fase. Você já reparou? Nada a Deus você falou. Não entendeu? Que fase, né? Tá passando ali. Vamos supor, ó. Los Grandes sempre foi ruim, né? Vamos supor, Los Grandes foi horrível no emulador. Vamos supor, antes do 2-9, de todo mundo chegar, do mito, do complexo. Los Grandes não ganhava nada de título. Nada. Nada. Chegou os caras bons no emulador. Aí, vamos supor, o canal de influenciador ia bem. Com os emuladores indo mal. Aí, os emuladores começaram a dar bem, o canal ia mal. Aí, os mobile ia mal. Se o mobile vai bem, o emulador vai mal e o canal vai ruim. Aí, eu falo que... Entendeu? É um triângulo assim que vai... Entendeu? Então, igual o seu time ganhou lá a Copa NFA. Ganhou a Copa NFA, o time foi rebaixado. Mas foi da hora. Um beijo para todos os meus fãs aí, rapaziada. Segue o God aí. Segue a plataforma aí da tropa. Aqui não tem nada a ver. O God não pediu. Estou beijando para vocês de coração mesmo. Tamo junto. E é nóis, rapaziada. Então, você que quer fazer os cortes, não esqueça de marcar o canal do God & Wings no link do seu corte. Se você fazer algum corte ou não, fica tranquilo, não tem problema não. Mas se for fazer, marca a noite também, porque eu não posso postar os cortes em menos de 24 horas. E aí E aí E aí E aí